Olá, meu nome é Guilherme de Abreu Pereira e eu sou médico assistente da disciplina de emergências clínicas do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e hoje eu vim falar com vocês sobre tromboembolismo pulmonar. A minha fala vai ser estruturada em apresentação clínica, como avaliar esses pacientes, diagnóstico, estadiamento ou estabelecimento de risco, definição de anticoagulação e, em raras situações, trombólise. Vamos lá? Então, acho que um ponto interessante da gente pensar é de onde vem o TEP. Em 70% a 80% dos casos, o TEP é proveniente de uma trombose venosa profunda de membros inferiores ou da pelve. Eu tenho que fazer a colocação aqui que esse dado é oriundo de uma casuística publicada no CHESH nos anos 90 e em 1999 e a gente tem que ter cautela na interpretação do dado. Não quer dizer que 80% dos TEPs tem TVP manifesto. Você vai ter um TVP proximal aí na casuística em 60% dos casos e um TVP sintomático em 40% dos casos. Então, realmente, vai ser uma fração menor que vai ter clínica de trombose venosa profunda, mas isso não descaracteriza o fato de que o mais comum da origem do trombo é de vir dos membros inferiores. Combinado? Além disso, lógico, uma pequena porção dos pacientes com embolia de pulmão vai ter sua origem da embolia nos membros superiores e isso vai estar mais relacionado com os outros fatores que eu vou falar agora. A gente pode ter uma infecção local favorecendo o evento trombótico e, portanto, embólico. A gente pode ter uma compressão extrínseca e aí o clássico da síndrome de May-Turner, a compressão da artéria ilíaca contra a coluna e daí eu favorecendo o risco trombótico. Eu posso ter um dispositivo, um catéter, que é o grande fator clássico da trombose relacionado aos membros superiores e eu posso também ter um trauma favorecendo o risco de trombose e, finalmente, embolia. Então, percebam que esse é o perfil epidemiológico clássico do TEP e os seus fatores de risco barra etiológicos. Combinado? Estabelecidos esses fatores de risco, né, a origem do tromboembolismo pulmonar é muito importante que a gente reflita sobre qual é a apresentação clínica desses pacientes. Não tem como a gente fugir. A gente sempre pensa em TEP em pacientes que têm dor torácica, classicamente ventilatório dependente por um mecanismo aí supostamente de infarto pulmonar, apesar de a gente saber que só uma parcela dos pacientes que efetivamente vai fazer um infarto pulmonar manifesto detectado em angiotomografia e os pacientes vão apresentar a dispineia. E daí o clássico da dispineia é aquela dispineia integral, o paciente relatando uma instalação abrupta de falta de ar. Isso é acadêmico, né, pessoal, e é muito importante a gente pensar em especial nos nossos pacientes policomórbidos dentro da medicina interna. Os pacientes frequentemente vão ter doença pulmonar obstrutiva crônica, insuficiência cardíaca, doença arterial crônica com angina, que pode apresentar a dispineia como equivalente isquêmico. Então, às vezes, não vai ser a dispineia per se em degrau. Vai ser uma piora da dispineia do paciente. Então, a gente precisa ficar muito atento a essa queixa e não acreditar que é só a dispineia abrupta que vai caracterizar o TEP. A gente sabe que muitas vezes a manifestação clínica vai ser inespecífica. Além disso, a gente não pode negligenciar. Está aí essa publicação do Prandoni no New England em 2016, da casuística de porcentagem de síncope, que na verdade era embolia de pulmão. Então, síncopes não explicadas, em eventos não recorrentes, uma porcentagem relativamente relevante, aí acima de 10%, eram tromboismo pulmonar. Então, acho que o ponto aqui, eu não quero dizer, pelo amor de Deus, que todo paciente com perda transitória da consciência merece uma angiotomografia. Não é isso. Mas acho que é importante que a gente mantenha como um diagnóstico diferencial. E se eu estruturar o meu raciocínio clínico e for relevante a probabilidade de trombolismo pulmonar, eu devo considerar a investigação pertinente. A taquicardia aqui é um clichê. Todos sabemos que o achado mais comum eletrocardiográfico do paciente com trombolismo pulmonar é taquicardia sinusal. E a gente vai identificar isso numa grande maioria dos pacientes, tanto que a frequência cardíaca baixa é critério para a rule-out, para a exclusão do trombolismo pulmonar. Então, lembrem que ele existe. A gente tem na gaveta aí também o clássico do S1Q3T3, da rotação do coração, mas acho que o ponto da presença de taquicardia e a sua ausência para descarte são dados interessantes em relação à apresentação clínica, sem nem a necessidade de um eletro. Lembrar sempre da presença de hemoptise, não como uma característica corno ausente que fala muito contra, mas que a presença fala muito a favor. Em especial, se o paciente não tiver pneumopatia, bronquiectasia, tuberculose, DPOC, nada disso, a hemoptise vai ser um grande sinal de alarme para trombolismo pulmonar. E lógico, né pessoal, eu falei para vocês, se 80% dos trombolismos pulmonares, lá na casuística antiga, quando eram submetidos a uma vinografia, tinha a trombose venosa profunda, quando tiver clínica manifesta de TVP, falar muito a favor de TEP no paciente com dispneia. Combinado? Lembrem disso, tenham isso em mente e usem isso para o raciocínio clínico de vocês. Fechado? Dito isso, só quero pintar um caso clínico para vocês, para a gente refletir um pouquinho sobre a nossa prática. Então, eu estou com o Jaci, 48 anos de idade, em tratamento para um CA de pulmão, comparece ao pronto-socorro por sentir uma piora da falta de ar basal, apresentando uma saída de sangue na tosse. Uma hemoptise ou até, às vezes, um hemoptoico. No exame clínico, frequência cardíaca de 112 batimentos por minuto e um edema de membros inferiores assimétrico, certo? Pessoal, eu sei que esse caso, ele grita a trombolismo pulmonar. E eu quero que vocês usem o raciocínio clínico de vocês sempre e valorizem a predição do evento. E é com isso que eu vou brincar com vocês hoje, durante essa discussão de trombolismo pulmonar. Então, quando a gente vai falar de score, a gente pensa em um monte de publicações e nos scores que foram derivados a partir disso. Mas eu não quero, de forma alguma, diminuir o valor da gestalt clínica. Quando vocês olham para aquele caso clínico, vocês não pensam, putz, trombolismo pulmonar não é essa a primeira coisa que vem na nossa cabeça? Então, guardem isso. Guardem o raciocínio do automatismo, do reconhecimento de script. Isso é muito bom. E eu vou provar para vocês, com literatura, que isso é embasado. Mas é lógico, nós temos múltiplas outras publicações. Felipe Wells publicou lá os critérios que depois ganharam o seu nome no Enosal Vitoral Médici em 2001. Nós temos os critérios revisados de Genebra, publicados em 2006. E, não menos importante, o PERC, o Pulmonary Embolism Rollout Criteria, publicado no ano de 2008. Então, vocês percebam que no começo dos anos 2000, muita gente gastou o seu tempo tentando provar que não precisava fazer exame de imagem para descartar a TEP. Porque, número 1, a gente está tentando poupar o risco do paciente do exame. E, número 2, diminuir o tempo dele no departamento de emergência ou a solicitação de exame desnecessário no paciente internado. O Wells, na época, queria reduzir a solicitação de sintilo VQ. E, à medida que foram passando os anos, a gente foi migrando cada vez mais para o uso da autossonografia, do POCOS e da angiotomografia para embasar esse raciocínio. Então, só lembrem que os scores têm sua utilidade. Mas eu quero fazer uma provocação para vocês. Será que essa questão de gestalt é tudo achismo? Isso tem utilidade? E olha que bacana. Pensem em o que significa aí gestalt, Wells e critérios revisados de Genebra. Vocês atribuíram aí cada uma cor? Olha que legal. O verde, com a área sob a curva maior nessa publicação do Enos of Emergence e Merit em 2013, é a gestalt. Os critérios de Wells e os critérios revisados de Genebra estão mais distantes do ponto virtual de teste diagnóstico perfeito, de sensibilidade à especificidade máxima. Eles estão mais distantes do que a gestalt. Então, eu estou querendo dizer que Wells e critérios revisados de Genebra não servem para nada? Não, de forma alguma, não é isso. Mas eu estou querendo destacar que o raciocínio clínico de vocês tem muita relevância e que isso é embasado por publicação original. Fechado? Então, a gente sempre pode usar para nos respaldar os scores, mas a gente nunca deve diminuir o valor do nosso raciocínio. Em última instância, pessoal, o que a gente está fazendo, sempre na nossa prática clínica, mas quando a gente fala de TVP e TEP, isso é muito vivo. A gente está falando de probabilidade pré-teste e como que ela dialoga com um limiar de exclusão, que na literatura de tromboembolismo pulmonar a gente costuma usar o valor de 2%, e com um limiar diagnóstico. Ah, não, eu penso que a probabilidade é alta a um ponto, que eu digo que o diagnóstico está feito, que na literatura do TEP a gente costuma usar 85%. Então, se quando eu uso a Gestalt ou uma ferramenta preditiva, seja o EOS ou Genebra, e eu falo que a probabilidade é baixa, e eu estou falando abaixo de 15%, eu provavelmente vou precisar de mais alguma coisa para me jogar para baixo do limiar de exclusão. Pode ser os critérios do PERC ou pode ser algum exame laboratorial. O moderado aí de 15% a 40% e o alto acima de 40%. Então, a minha avaliação clínica vai ser suficiente para eu falar que o TEP está diagnosticado? Não. Lembra do corte que eu falei para vocês lá de 85%, está distante. Então, eu vou jogar com isso para tomar decisões clínicas. Limiar de exclusão, limiar diagnóstico, e navegar essas probabilidades. Combinado? E daí, quando a gente fala de trombose venosa profunda ou de TEP, a gente sempre pensa em dedímero. E daí, quando vocês pensam em dedímero, que corte que vocês costumam usar? Acho que o primeiro número que vem na cabeça de todo mundo é o tal do 500 nanogramas por ml. É impossível não vir o 500 na nossa cabeça. E daí, tem muita gente na literatura tentando provar cortes mais altos que vão me permitir dar alta para o paciente com segurança sem progredir com a investigação. Lembra que eu falei que a literatura de TEP vem sempre na linha de tentar minimizar a solicitação do exame desnecessário? E aqui é a publicação dos clássicos critérios de EARS, aí do Lancet de 2017. Então, o que eles fizeram? Eles falaram assim, olha, paciente sem TVP, sem hemoptise, e sem o diagnóstico de TEP sendo o mais provável, certo? Então, tudo isso negativo, eu vou propor usar um corte de dedímero de 1.000, não de 500. Será que isso prejudica os pacientes? Então, eu minimizei a probabilidade de TEP, estando ausente clínica de TVP, queixa de hemoptise, e diagnóstico de TEP sendo o mais provável a partir da gestalt de história clínica, tudo isso ausente, eu jogo o corte lá para 1.000. E isso é seguro. Então, olha que interessante, a gente ganhou mais uma dimensão para conseguir descartar TEP de maneira segura e mandar o paciente embora sem progredir com o exame de mágica. Outra forma de ajustar esse corte de dedímero além do ears é o corte para a idade. Porque se meu paciente for idoso, é natural que o paciente tenha níveis de dedímeros um pouco mais elevados. E daí surgiu o Adjust PE, que foi um estudo que buscou avaliar se eu elevasse esse corte para 10 vezes a idade, então eu tenho um paciente de 65 anos de idade e daí eu testo nele o corte de 650. Isso prejudica o prognóstico dos pacientes? Eles estudaram exatamente esses pacientes que ficaram com o dedímero entre 500 e esse corte proposto mais alto, entre o 10 vezes a sua idade. E esses pacientes tiveram uma incidência aí de TEP perdida só de 3%. Então isso foi considerado como seguro reduzindo a solicitação de angiotômados necessária. Eu estou minimizando a exposição à radiação, eu estou minimizando a exposição à contraste iodado que tem uma relação com reação alérgica e a controversa nefropatia induzida por contraste. Então tem uma utilidade, gente, eu fazer esse raciocínio seja do ears ou do dedímero ajustado para a idade a partir do Adjust PE. Combinado? Então usem esse raciocínio e tenho essa sensibilidade aí para tentar minimizar a solicitação de exame. Eu já estou falando há um tempinho, tenho sempre o receio de estar fadigando vocês cognitivamente, então vamos parar um pouquinho porque agora a gente vai falar de um negócio que causa sempre muito interesse que é o Trassonografia Point of Care, que é muito bacana no raciocínio de embolia de pulmão. Mas o POCOS é bom? A gente tem duas publicações bastante interessantes, uma feita no Chesh, por esse autor aí, o Nazarian, em 2014, e outra feita na PLOS One, agora mais recente. Eu extraí uma tabela dessa publicação do PLOS One que é bastante intrigante. Então, quando a gente fala de ultrasson cardíaco, que é o primeiro elemento aí da linha, a gente está falando basicamente o quê? De aumento de relação VD-VE, de septo retificado com VD em formato de D, principalmente aí a gente pode visualizar no eixo curto, e a gente pode falar também de uma pior performance do VD a partir da avaliação do TAPSE. E daí a literatura normalmente usa um corte para baixo de 17 milímetros para uma performance inadequada. Então, vejam, uma sensibilidade de 63%, uma especificidade de 85%. Daí de ultrassom pulmonar. Aqui, a publicação desse Girardi foi mais direcionada para diagnósticos alternativos. Então, uma sensibilidade de 80%, uma especificidade de 40%, aí aproximadamente. Ultrassom de membros inferiores, então, buscar TVP e aqui no POCUS classicamente por técnica de compressão femoral e poplitea, 10 centímetros femoral e 5 centímetros na poplitea por técnica de compressão. Sensibilidade bem ruim, de aproximadamente 20%, uma especificidade de quase 95%. E daí a estratégia de ultrassom multi-órgão ou multi-orgânico que a gente pode considerar todos os elementos acima mencionados ou a mistura da ultrassomografia point of care com o corte de dedímero. Percebam que a gente tem especificidades, tirando o ultrassom de pulmão, especificidades bem altas e uma sensibilidade pior. Quando a gente passa para o likelihood ratio, que é a razão de verossimilhança, ela dimensiona melhor para a gente a alteração de probabilidade pré-teste para a probabilidade pós-teste, certo? E é interessante que a gente use essa tabela para a gente raciocinar. Então, olha que interessante, gente, a mistura do POCUS com um corte de dedímero acima de mil com uma razão de verossimilhança positiva de 12,5. Então, é muito forte esse dado. Mas, no geral, as razões de verossimilhança positivas e negativas não são excelentes. As positivas até são razoavelmente boas, as negativas não tanto. Isso entra um pouco em conflito com a publicação do Nazerian do Chesh de 2014, que tem razões de verossimilhança negativas para descarte, para rule-out, melhores. A publicação é bacana, se vocês tiverem um tempo, deem uma olhada. O contexto até da ultrassonografia de pulmão é um pouquinho diferente, porque fala de infartos pulmonares. Então, se eu identifiquei infarto pulmonar subpleural, aumenta a probabilidade. Então, a razão de verossimilhança positiva é bem diferente da que está presente nessa tabela. E a negativa também é melhor, mais baixa. Então, se vocês quiserem enriquecer um pouquinho e ver essa controvérsia, o meu ponto é, POCOS é uma excelente ferramenta, em especial no contexto de instabilidade hemodinâmica, que as alterações de ventrículo direito vão ter muita relevância para a gente pensar que a instabilidade hemodinâmica não é explicada pelo TEP se não tiver alteração de VD no POCOS. Tá bom? Aqui, eu estou mostrando para vocês o nomograma de Fagan. Essa imagem, inclusive, é extraída da publicação lá do Fagan, ou do Fagan, lá nos anos 70 do New England. Eu achei aqui essa imagem histórica muito bonita para pôr para vocês. Mas o que eu quero mais propor não é uma lição de história e sim um exercício de raciocínio clínico. Se vocês quiserem escanear esse QR Code, ele joga para um link da calculadora do JAMA Evidence que basicamente brinca aí com a probabilidade pré e probabilidade pós. Se vocês quiserem, voltem no vídeo lá no caso da Jaci e calculem a probabilidade pré a partir do WELLS, enfim, de alguma ferramenta. E daí peguem uma das ferramentas aí do POCOS e joguem aí, seja como positivo ou como negativo e vejam como que fica a probabilidade pós-teste, seja passando no nomograma de Fagan de maneira manual num papel ou numa tela aí se vocês quiserem pausar o vídeo ou usando a calculadora virtual aí do JAMA. Eu acho que é sempre interessante a gente fazer esse tipo de exercício de raciocínio clínico para pensar em como que as ferramentas diagnósticas impactam a probabilidade previamente estimada. tá bom? E lembra sempre no corte, limiar de exclusão, limiar diagnóstico. Falamos um pouquinho de POCOS, coração, pulmão e avaliação de TVP, mas é difícil a gente falar de TEP e a gente não falar desse sinal. Vocês reconhecem que sinal é esse? Pois é, pessoal, esse é o clássico sinal de McConnell. O sinal de McConnell basicamente é esse VD hipersinético com a parede livre pouco ativa, pouco contrátil, exatamente no contexto da embolia de pulmão, o regime de hipertensão pulmonar aguda, extensão de VD. Então dá essa impressão de que o ápice bate de maneira desproporcional à parede livre. O sinal de McConnell tem uma acurácia muito bacana, uma sensibilidade de quase 80%, especificidade de 94%, com razão de virossimilância positiva e negativa muito boas, acima de 10% a positiva, abaixo de 0,3% negativa, que é razoável. Provavelmente essa acurácia está um pouquinho hiperestimada nessa publicação dos anos 90, mas acho que é um negócio interessante para a gente ter em mente. Se vocês fizerem POCOS de pacientes que vocês estão suspeitando de TEP e vocês virem um McConnell, pensem que isso fala muito a favor da embolia de pulmão e valida mais ainda o raciocínio de vocês. Eu não quero de forma nenhuma descaracterizar que no ambiente crítico o POCOS vai muito bem também procurando causas alternativas no pulmão e avaliando a técnica de compressão para TVP. Mas o POCOS cardíaco com certeza é o mais charmoso na avaliação de tromboembolismo pulmonar. Gente, falei de muitas coisas interessantes, história clínica, exame físico, POCOS, D-dímero, mas a gente não tem como fugir. No século XXI, hoje em dia, a modalidade diagnóstica predominante é a angiotomografia de tórax, que tem uma razão de virossimilância positiva e negativa muito boa. É uma razão de virossimilância negativa interessante, de 0,2 para descarte. Poxa, Guilherme, eu não quero expor meu paciente à radiação, por exemplo, uma mulher gestante. Eu posso considerar métodos alternativos. A cintilografia VQ é um mecanismo interessante e aí no contexto da gestante, eu não quero expor à radiação, enfim, o Doppler de membros inferiores é sempre uma estratégia interessante. Lembra lá daquela história do 80% dos TVPs nos TEPs? Então, vai ter uma parcela que não vai ter TVP identificável, mas o Doppler de membros inferiores é um recurso interessante. A angiotomografia de membros inferiores vai ser mais usada como extensão da técnica do tórax. Mas, enfim, são todas outras ferramentas acessórias. A cintilografia VQ é cada vez menos utilizada, principalmente para sejam pneumopatas, em que o método seja um pouco prejudicado. Era uma técnica antigamente muito utilizada, mas que pode ser um dos recursos aí. Tá bom? Feito o diagnóstico, pessoal, a gente tem que pensar em risco. Quando a gente pensa em risco de evento, e aí, essa imagem extraída aí da diretriz europeia de tromboembolismo pulmonar fala de risco de morte em 30 dias, né? E daí a gente vai falar em risco baixo, intermediário baixo, intermediário alto e risco alto. E para a gente fazer essa avaliação de risco, a gente pode pensar no momento diagnóstico se há ou não repercussão em VD, então a própria tomografia pode identificar essa alteração de relação VD-VE, uma retificação de septo, né? Ou até mesmo só a alteração da relação e daí eu já reestratificar esse paciente para, no mínimo, um risco intermediário baixo. E eu posso complementar a minha avaliação com ecoformal para ver essa disfunção de VD que está aí na terceira coluna e também a avaliação de troponina. Aqui a gente na literatura de TEP se fala também do BNP, mas acho que é importante ressaltar que a tropo é o melhor preditor de risco de evento no paciente com tromboembolismo pulmonar. Ambos positivos eu consideraria um risco intermediário alto e o risco alto para o paciente principalmente com instabilidade hemodinâmica, pese alto e assim por diante, todos eles somados. Então eu faço essa avaliação de risco porque em última instância eu quero tomar a decisão de como eu vou cuidar desse paciente. Certo? Aqui existe uma grande polêmica sobre a avaliação de pacientes com TEP em especial pacientes com pese baixo o pese 1 e o pese 2 que eu fico na dúvida devo fazer sempre um ecotranstorácico ou não? Se você estiver num local de atendimento em que seja possível a realização do ecotranstorácico existem dados da literatura que sugerem que mesmo pacientes com um pese baixo que aparentemente sejam baixo risco eu deveria considerar a realização de eco porque existem uma parcela de pacientes que vai ter alteração de VD no eco detectada no eco e que eu reestratificaria esses pacientes com um risco intermediário baixo e consideraria mantê-los em observação com risco de evento com risco de mortalidade em 30 dias maior então mantê-lo em observação hospitalar essa é uma grande polêmica da literatura se você tiver o eco disponível eu sugiro a realização então quando dar alta para casa então eu já mencionei algumas vezes PES e PES é uma publicação original do começo dos anos 2000 que basicamente estratificou o risco de pacientes de mortalidade em 30 dias o PES é muito interessante como ferramenta de estratificação o PES 1 ou 2 realmente vai ser considerado baixo risco de evento existe um novo score que é o PES simplificado e um grupo holandês em homenagem a deusa grega do lar nomeou aí a Hestia fez um estudo também com uma série de critérios para considerar a deshospitalização se vocês usarem qualquer uma dessas ferramentas vocês podem considerar a deshospitalização para considerar a deshospitalização o paciente não pode ter nenhuma outra comorbidade descompensada e também tem que ter condição social de ir para casa então normalmente quando eu digo condição social eu estou me referindo ao paciente ter condição de voltar ao serviço de saúde se piorar clinicamente então ter acesso ao serviço de saúde e ter condição de segmento ambulatorial todas essas coisas são importantes para essa tomada de decisão então sempre pensam eu não estou falando só do PES e só do PES simplificado ou do Hestia o paciente tem que estar com outras comorbidades estáveis e ter condição social de ir para casa combinado? e quando manter em cenário crítico eu tomei a decisão de manter o paciente hospitalizado então paciente de alto risco e aqui com grande destaque para os pacientes com instabilidade hemodinâmica os pacientes com risco intermediário alto então lembra paciente com repercussão de VD tropopositiva são pacientes com maior risco de evento e daí é interessante que eu considere manter esses pacientes em observação por 48 a 72 horas eu sei que às vezes a gente não vai ter esse leito crítico à disposição a gente sempre tenta fazer o que é o melhor para o paciente dentro do possível mas se você conseguir manter esse paciente monitorizado é o ideal certo? paciente policomórbido idoso com alto risco de evento sempre primem por leito monitorizado por pelo menos 48 a 72 horas certo? ok Guilherme você já falou muito sobre estratificação um paciente de risco alto risco intermediário alto mas quando que eu anticoagulo o paciente empiricamente? o diagnóstico é presumido vou anticoagular ou não vou anticoagular? então se eu tenho uma alta suspeita para TEP e aqui existem alguns cortes da literatura como por exemplo um ELs acima de 6 eu posso anticoagular o paciente empiricamente se eu tenho uma moderada suspeita com ELs de 2 a 6 e eu tenho uma perspectiva de demora para realizar angiotomo ou algum outro exame que me permita realizar diagnóstico de 4 horas considere anticoagular eu tenho uma baixa suspeita um ELs abaixo de 2 mas vai demorar mais de 24 horas eu devo considerar anticoagulação empírica certo? e lógico né pessoal isso sempre deve ser ponderado em relação a risco de sangramento eu tenho um paciente hepatopata dialítico que aparece com uma baixa suspeita de TEP e eu vou anticoagular empírico? não então é lógico que isso deve envolver um bom senso clínico de julgar a suspeita da embolia de pulmão e risco de sangramento e tomar essa decisão combinado? e como que eu devo anticoagular o meu paciente? a gente tem sempre à disposição as heparinas que são as medicações mais classicamente relacionadas à anticoagulação principalmente no ambiente hospitalar nós temos anticoagulantes orais diretos ou não comarínicos e nós temos a barfarina ou marevan entre as heparinas nós temos a enoxaparina em literatura internacional se usa muito também a dalteparina que é uma outra heparina de baixo peso molecular enoxaparina é uma alternativa muito interessante na dose de 1mg a quilo de 12 em 12 horas para anticoagulação plena mas a gente sempre faz a ressalva de que os pacientes tem que ter um clearance acima de 30 a gente pode ser permissivo com clearance mais baixo mas a gente tem que tomar o cuidado de talvez considerar o anti-10A se você tiver à disposição no seu serviço e a gente tem também a possibilidade do uso da heparina não fracionada idealmente a heparina não fracionada foi validada em bomba de infusão contínua dose de ataque bomba de infusão contínua e dosagem de TPA de 6 em 6 horas a gente vai usar muito a bomba de heparina não fracionada com pacientes com clearance abaixo de 30 com a vantagem aí do uso da protamina para a reversão da não fracionada em pacientes com alto risco de sangramento mas é lógico que a gente deve usar de maneira muito criteriosa e em especial dando preferência em ambientes críticos que eu vou conseguir fazer essa dosagem do TTPA bem de perto com uma equipe de enfermagem dedicada a esse paciente com uma menor relação de profissionais para o paciente mas se a gente vai falar de TEP hoje em dia a gente precisa falar com um pouquinho mais de detalhe de anticoagulantes orais diretos quando a gente fala dos anticoagulantes orais diretos a gente costuma começar a falar da rivaroxabana porque é um medicamento que já caiu a patente então é um medicamento que já está com um custo mais baixo e a gente consegue orientar os pacientes a usar a depender lógico da condição social do paciente que infelizmente a gente ainda não conta com a rivaroxabana no SUS é muito interessante a rivaroxabana que após o período inicial de dose de ataque duas vezes ao dia a rivaroxabana pelo período estendido de anticoagulação plena será em dose única diária isso é muito interessante do ponto de vista de comodidade posológica a outra medicação muito interessante é a apixabana a apixabana tem uma sugestão na literatura a partir de meta-análises em rede que não são a melhor evidência de que há menos sangramento gastrointestinal em especial e daí a apixabana acaba sendo uma medicação interessante muito utilizada em pacientes idosos enfim a apixabana infelizmente tem a posologia de 12 em 12 mesmo para uso de longo prazo 5 de 12 em 12 ou 2,5 de 12 em 12 enfim ambas as medicações podem ser utilizadas desde o começo do tratamento da embolia de pulmão diferentemente da edoxabana e da dabigatrana que exigem um período inicial de heparina tá seja heparina intravenosa ou enoxaparina enfim mas a edoxabana e a dabigatrana foram validadas em ensaios clínicos com o período inicial de uso de heparina tá então a gente precisa lembrar disso ou eu uso o rivaroxabana e a pixabana direto ou a edoxabana e dabigatrana com a escolha de uma heparina previamente certo nós podemos considerar uma série de outras intervenções o aporte de oxigênio a depender se o paciente tiver hipoxêmico sempre lembrando de evitar a hiperóxia a gente tem muita evidência de a hiperóxia ser deletéria para pacientes com AVC e infarto mas a gente extrapola isso para outras condições clínicas você pode considerar fazer uma alíquota de volume em pacientes que estejam com APA limítrofe ou até hipotensos mas com muito cuidado para não sobrecarregar o VD se o paciente apresentar uma hipotensão refratária a gente deve considerar ligar o vasopressor e em última instância pacientes graves pode-se considerar a realização da circulação extracorpórea da ECMO veno arterial mas e quando trombolizar esses pacientes? parece uma coisa muito categórica de quando trombolizar que é a presença de instabilidade hemodinâmica na presença de TEP e daí aqui muitas vezes a gente não vai conseguir transportar o paciente para angiotomo e daí a gente deve considerar instabilidade hemodinâmica com achados de pocos sugestivos de embolia de pulmão considerar de coagulação plena e a depender até a trombólise eu preciso destacar que a evidência que apoia a trombólise não é muito sólida são casuísticas pequenas estudos antigos e que destacam realmente uma sugestão em meta-análise de uma menor mortalidade mas em contraponto sangramentos de até ameaça à vida sangramentos fatais sangramentos intracarnianos e sangramentos maiores então sangramentos com necessidade transfusional com queda em matemática de dois pontos enfim então a decisão de trombolizar ela não é simples a realização de alteplase sem miligramas em duas horas ela não é uma decisão simples ela deve ser tomada pesando risco e benefício tá ah Guilherme mas eu ouvi dizer do estudo peito lá dos pacientes com risco intermediário alto vale ou não vale eu preciso ressaltar que esses pacientes com risco intermediário alto que foram trombolizados o estudo realmente foi positivo né os pacientes tinham num combinado aí de morte ou descompensação hemodinâmica o estudo foi positivo mas o ganho clínico foi todo baseado em menos descompensação hemodinâmica tá o grande impacto não foi em morte e os pacientes sangraram mais então na prática isso não ganhou destaque de trombolizar pacientes com risco intermediário alto continua sendo uma conduta reservada para pacientes com instabilidade hemodinâmica e sempre pesando o risco de sangramento dos pacientes tá bom mas agora realmente é conduta do desespero quando considerar embolectomia o paciente tem um TEP de alto risco que teve falha ou contraindicação de trombólise e talvez aí um jovem com uma oclusão proximal como um critério sobrepondo porque pessoal pensem assim o procedimento de embolectomia um procedimento intravascular é um procedimento que é pouco disponível e num contexto frequentemente num paciente instável é uma medida salvadora então se vocês estiverem no serviço de vocês um serviço de radiointervenção uma equipe vascular de endovascular que consiga oferecer apoio para vocês nesse contexto TEP de alto risco que falhou na trombólise continua grave ou que tem alto risco de sangramento você não pode trombolizar e aí em especial um paciente jovem com oclusão proximal você pode considerar consultar essa equipe mas lembrar não é uma medida de dia a dia é uma medida de exceção heróica para uma equipe muito experimentada e especializada combinado? ah mas daí vamos para o ponto diametralmente oposto medidas heróicas versus não intervenção quando que eu posso considerar não anticoagular? eu ouço muito dos internos e dos residentes ah não é um TEP subsegmentar a gente não pode não anticoagular? o exercício de raciocínio é muito pertinente mas é muito importante que a gente percorra uma série de outros pontos para essa tomada de decisão então esse paciente não pode estar sintomático certo? então esse é um primeiro ponto esse evento não pode ter relevância clínica né? se o paciente está dispineico eu devo considerar anticoagulação o paciente tem que ter uma boa reserva cardiopulmonar porque lembra o raciocínio da anticoagulação plena é qual? prevenção secundária de evento eu não estou querendo desfazer o trombo vai ser o meu corpo que vai desfazer o trombo o raciocínio de anticoagular um TEP ou uma TVP é evitar novos eventos potencialmente letais porque seja o TVP ou o TEP eu quero prevenir a recorrência de um TEP letal então se o paciente tem uma baixa reserva cardiopulmonar um novo evento pode ter muita relevância clínica o paciente também não pode ter TVP porque TVP é indicação de anticoagulação plena porque em especial TVPs proximais né? e eu devo ter condição de fazer vigilância para esse paciente certo? então volta no ponto de suporte social e rede de saúde adequada certo? então tenham muito cuidado para considerar não anticoagular os pacientes de vocês tá certo? não é uma decisão trivial não anticoagular um paciente com TEP subsegmentar partam de todos esses pressupostos façam esse checklist ok eu estou tranquilo ok não vou anticoagular e tudo bem bola para frente cuidado o paciente com atenção então como mensagens finais que eu gostaria de deixar para vocês pessoal mantenham sempre uma suspeição alta para embolir de pulmão gente a apresentação clínica pode ser muito 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 inespecífica façam um raciocínio baseado em probabilidades então pode usar Gestalt pode usar os Scores Wells Genebra se apoiar no Perk no Hestia usem o raciocínio de vocês que vocês quiserem o resto após diagnóstico usem o raciocínio de vocês maravilhoso probabilidade pré probabilidade pós minimizem solicitação de exame gente uma das grandes missões minhas aqui com vocês foi isso orientar vocês a minimizar solicitação de exame desnecessária e lembrem anticoagulação plena empírica quando pertinente eu estou num contexto de um paciente grave num hospital secundário que não tem uma angiotomografia ou numa UPA num local que não tenha capacidade de fazer angiotomo imediatamente considerem anticoagulação plena ainda mais se vocês tiverem um ultrassom acho que cada vez mais a gente vai migrar para ter o ultrassom mais disponível para as pessoas terem o ultrassom de bolso terem seus positivos positivos próprios tomem a decisão de anticoagular pleno empírico em especial se o paciente tiver baixo risco de sangramento a morbidade da anticoagulação plena se o paciente não tem alto risco de sangramento não é grande e você beneficia o paciente diminuindo o risco de recorrência de evento lembrem a recorrência de evento tem risco altíssimo no primeiro mês após TVP ou TEP então a anticoagulação plena é protagonista nesse primeiro mês se o paciente vai demorar para chegar no exame de imagem anticoagula muito obrigado pessoal pela atenção e qualquer coisa eu estou à disposição tchau tchau